A autonomia de sono é tudo na vida, gente. A Maria veio brincar com a Ceci. Tá bom assim, senhora. Tá bom, senhor. Oi, gurias. Hoje a nossa princesa vai... Estamos aqui que a nossa princesa vai na primeira consulta de dentista hoje, né, filha? Olha a Minnie, que linda. Que linda essa Minnie e essa cadeira. Tá descobrindo tudo aqui no consultório, tudo. Então, hoje a primeira consulta de dentista da nossa pequenininha. Na consulta de um ano, a pediatra pediu pra gente marcar dentista. Né, amor? Diga, eu tenho cinco dentes. Cinco. Cinco dentes eu tenho. Ela tem três em cima e dois embaixo. Papai tá aqui. Papai veio junto. É isso, pai, lê pra você. Ó, ela vai se pendurando. Ela caminha, mas só se pendurando. Devagar ela vai. Isso, de mão em mão ela passa. Que bonitinha ela é. Olha só isso aqui, é uma luva, ó. Bota a mão. Ela adora bexiga. É a mesma textura. Desconfiada. 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 O que vocês estão tentando me enganar? Onde bota esse? Onde é que bota esse? Onde que coloca esse? Não é no dente da C. Esse, esse? Onde é que escola esse? Onde é que a gente vai botar esse álcool? Não. Ai. Muito bem. Muito bem. Tem dente, filha? Tem dente. Ai, no pé, que delícia. Meu pé. Isso, um dente, filha. Voltamos da dentista, né, filha? Voltamos. Tá tudo certo. Tô toda descabelada, gente. Meu Deus. Mas tá tudo certo. A dentista falou que tá ótimo. A Cecília tá com dois dentes embaixo e três em cima. E logo vai nascer do outro lado. Então ela vai ficar com quatro dentes em cima, dois embaixo. Tá tudo certo. Tudo lindo. Ganhou uma escova de dente. Chorou um pouquinho, né, pra deixar examinar o dentinho. Ver a língua e tal. A posição do freio. Tá tudo certo. Ganhamos parabéns, né, filha? E aí alguém o quê? Tá brincando de bola. Eu comprei essa bola pra ela hoje. Porque toda vez que ela vê a bola das meninas no parquinho, ela fica doida. Daí a mãe comprou uma bola pra ela hoje. Bola, bola, bola. Ó, assim, ó. Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. É, amor. Aí ela tá, assim, ó, impressionada com a bola. Né, meu amor? Ué! E a Pérola coçando a perninha desde que começou o vídeo. Pérola, filha. Pega a bola. Pega a bola. Hein? É, e aqui tem o quê? Uma casinha. Ui! Ui! É, a casinha que a Tia Jane deu pra você de aniversário. Ó. Ó o lobo mau aqui. O lobo mau. O lobo mau. Tem que pegar as pecinhas lá, meu amor. Aqui abre a janela, ó. Abre a portinha. Abre a janelinha. Fecha a janelinha. Fecha a portinha. Ó, tem chave. Tá vendo que assim abre? E assim fica chaveado, ó. Assim não abre, filha. Ó, aqui, ó. Aham. E aqui? Aqui ainda ergue o telhado. Aí a gente chega do dentista e tem o quê? Um bolo esperando. Que a minha ajudante aqui em casa, a Cris, fez pra gente. Então tem bolo fresco. Eu amo. Toda semana a Cris faz coisas diferentes aqui em casa, gente. E hoje tem bolo de chocolate com baunilha. O que que tu quer? Onde tu quer ir? Na piscina. Ontem a gente foi na piscina. Acabei nem gravando vlog pra vocês, nem nada. Mas ontem a gente foi na piscina. Só que hoje não dá, minha vida. Já vai chover. Tá bem escuro, ó. Tá bem escuro. Ontem o céu tava limpo. Não tinha uma nuvem no céu. E agora vai chover, meu amor. E o Titio tá limpando lá fora também. Tem um moço que tá arrumando o nosso muro. Tá vendo que tá cheio de sujeira, assim? Meu Deus e do céu. Vamos dormir. Vamos dormir. E o Titio tá arrumando o muro e vai chover. Hoje não dá de ir na piscina. Vamos dormir, que já tá na hora. Esse cabelo aqui solto. Sem chuchinha. Vamos dar tchau pro sol. Tchau, sol. Dá tchau pro sol que tu vai dormir. Tchau. Tchau. Cecília vai dormir. Tchau. Boa noite, amor. Tchau. Te amo. Vamos ligar o ruído. Pronto. Tchau, amor. Durma bem. Boa soneta. Oxi. Gente, olha só. Deitei aqui na cama. Liguei o ar porque tá muito calor. Eu tô resolvendo algumas coisas no celular. E a Cecília tá aqui, ó. Quer ver? Ó. Lá na babá. Eletrônica. Mamando. Se rolando no berço. E assim ela dorme. Olha só que maravilha. Autonomia de sono é tudo na vida, gente. Sério. Se tem uma coisa que vale a pena nesse mundo. É fazer consultoria do sono. Pra ensinar autonomia de sono pros bebês. Quem é que se acordou? Quem é que se acordou? Quem é? Quem é? Quem é que se acordou? Aqui, mamãe. Vamos esquentar uma água pra fazer um café? Vamos. Tu me ajuda? Vamos esquentar uma aguinha. Fazer um café. Comer com o bolo da tia Cris. Tia Cris fez bolo pra mamãe. Ó o bolo que a tia Cris fez pra gente. Que gostoso. Ai, que bolo delícia. A cobertura? Não. Eu coloco. Eu não sei se você quer deixar desse lado ou do outro lado. Do outro lado ficou bem bonito também. Ficou bonito? Ah, dá pra virar. Sabe? Aí eu vou colocar leite condensado. E creme de leite. E creme de leite não. Leite ninho. Tô gravando. Que sempre que eu gravo, eu peço pra todo mundo. Gente, vou gravar. Mas agora, a mamãe tá gravando. Junto com a tia Cris. Né, amor? É, amordinha. Vamos colocar... Vamos colocar a cobertura no bolo. Bem cotoso. De leite condensado e leite ninho. Aqui, cotoso. Aqui é o cotoso. Olha os dentes. Olha os dentes. Olha os dentes. O titio tá pintando o muro ali, ó. Eu fiz muitas coisas ruins. E nunca me dão in. Só porque o pensamento de ser vulnerável me fez me sentir menos que eu sou. Olha, eu devia ter feito isso fora desse negócio, né? Que agora vai ficar tudo lambuzado. Mas ó, ficou bonito. Você passa leite condensado. Espalha o leite condensado com a colher pra ele ficar bem grudento, né? E aí, peneira leite em pó por cima. Ficou bonito. Quem vai comer laranja gostosa? Você, minha vida. Pega, experimenta. Ai, que gostosa essa laranja. Delícia. Come. Hum, gostoso. Não aperta a minha vida, senão vai... Aqui, ó. Permeta. Tó. Pega aqui. Tó, é da Céssia essa. Come. Come. E aqui, gente, já arrumei a mesa que eu chamei a Anne, que é a babá da Maria, inclusive a babá da Cecília, quando a gente precisa sair. É a babá da Cecília e a da Maria, que é a vizinha. E aí, ó. Coloquei aqui um bolinho, um açúcar, um cafezinho que eu passei. E aí também tem o lugar da Cris aqui pra tomar um café com a gente. Então, hoje é eu, a Cris e a Anne, que é a nossa rede de apoio aqui no Sul. A Cris que ajuda a gente aqui em casa e a Anne que ajuda com a Cecília quando a gente precisa sair à noite. Né, princesa? Ai, que gostosa essa laranja. Que gostosa essa laranja, minha vida. Ai, que legal que chegou a sua amiga, filha, pra brincar contigo. A Maria veio brincar com a Ceci? Aham, mostra a bola pra Maria. Mostra que agora tu tem duas bolas. Hein? A Maricota veio brincar com você. É? Chama ela. Chama. O Passeio das Princesas. As mães aqui. Doidas. Ó, vamos passear, ó. Acho que vai chover, mas por enquanto a gente vai passear. E o Benjamim tá viajando, tá fazendo falta na nossa turma. O Benzó, a Carné, filha, agora é só clube de luluzinhas. Só as meninas. Hein? A girafa da Maria. Hein, Maria linda. Amigas de parquinho. Uhum. A blogueira de centavos de vocês levou uma mijada do marido agora que eu tô molhada faz três horas. Gente, eu ia o quê? Mostrar o Bruno fazendo sanduíche nessa chapa. E aí ele falou assim, ai, você nem conta do seu dia, você nem grava a sua cara, você só vai aqui gravar o pão. Aí eu falei, verdade. Eu só ia gravar o pão mesmo. Gente, quem lembra dessa chapinha de fogão? Que é boa. Tinha na sua casa? Tinha. Claro, isso aqui é a sanduicheira, gente. Isso aqui é a sanduicheira de 1980. Top, hein? Deixa eu ver, senhor, como é que tá. Ah, cagou. Como assim? Ficou perfeito. Você quer mais? Não, tá bom. Tá bom assim, senhora? Tá bom, senhor. Você vai se observar? Claro que vou. Tá bom. Acho que eu vou querer mais um. Você disse que isso aqui é um? Mas agora eu acho que eu quero dois. Que ficou bonito. Deixa eu arrumar a mesa. Sim. Olha só o sanduíche gostoso que meu amor fez. Como diria minha noninha? Sanguíche. Xanguíche. Um xanguíche de salame. Delícia. Ficou gostoso? Tudo bom? 10 para as 8 da manhã. Cecília acordou. Tá brincando no bercinho. Vamos lá buscar ela. Deixa eu ver que tá princesa linda. Ela gosta de ficar mordendo esse negócio aqui, gente. De limpar a nariz. Mas é cacaca, meu amor. Deixa eu ver. Tá bonita. Ai, que calça. Olha a calça de lindeza, amor. Que bonita essa calça, minha vida. É? O que você quer? A franjinha. A franjinha de cabelo novo. Vamos ler. Boa noite, fazendinha. É hora do banho. Os bichinhos da fazenda estão se divertindo de montão. Olha aqui. Está na hora de dormir, pequenino. Quem tá tomando banho? É o galo. Agora que o galo está limpinho... Boa noite, galo. Boa noite. Antes de dormir, eles precisam colocar o seu pijama. Agora que a vaca escolheu o seu predileto, é hora de dormir. Dorminhoca. A vaca. A vaca de pijama, filha. Que linda. Minha vaca de pijama. Ui, cuidado com a cabeça do galo. Durma bem, vaca. Esses amiguinhos da fazenda querem fazer um lanchinho antes de dormir. Cuidado com a cabeça do galo. A ovelha mastiga aos pouquinhos e está ficando tarde. Olha a ovelha. A ovelha está comendo o quê? Maçã. Vá para a cama, ovelha fofinha. A ovelha comeu toda a maçã. Só sobrou o carocinho. Você também gosta de maçã, não é, filha? Bom soninho, ovelha. Bom soninho. Antes de ir para a cama, é hora de escovar os dentes. O pato escova bem escovado até ficar... Opa! Até ficar bem limpinho. Quem que foi no dentista ontem aprender a escovar o dente? Foi a Ceci? O dente, dente, dente. O dente, dente, dente. E o dente... Olha aqui. Olha o pato. E lá se vai o pato. Meu Deus, o pato usa chinelo, filha. Olha que lindo. Vamos para a última página? Vamos. Tenha bons sonhos, pato. O porco gosta de ler antes de dormir. E esse livro aqui é o seu favorito. Olha aqui. O porquinho. Acabou? Olha o porquinho. Enfim, é hora de descansar. Olha aqui todos eles dormindo, filha. Que lindos. Pega outro, então. Pega. Boa noite, porco. Olha a cabeça na parede. Boa noite, fazendinha. Boa noite. Boa noite. Posso fechar? Acabou. Almocinho saindo. Arroz. Farofa de couve com bacon. Sopa de legumes para Cecília, que eu fiz de legumes porque ela não foi no banheiro. Ela não foi às fraldas ontem e hoje, então eu fiz uma sopa com bastante legume. E aqui, carninha com aipim. Delícia, gente. Então é isso. Nosso super almoço. Sobrou mandioca, mas a gente vai fritar só amanhã. Que daí hoje já tem mandioca no molho, então sobrou para fazer para amanhã também. Nossa, o cheiro dessa farofa está sensacional. Gente, estou aqui com a minha garota propaganda, que já desfez o penteado que a mãe tinha arrumado, né amor? Deixa eu ver. Você já desfez o penteado que a mãe... O que tu vai querer? O controle? Tu já desfez o penteado. Ela arrancou as xuxinhas, me deu aqui. Mas a gente estava fazendo uma foto linda dessa sandália aqui, gente. Olha que amor! Lá da Maguilu. Lá da Maguilu, né? A gente está fazendo a campanha da Black de milhões deles. E eu estava fazendo uma foto aqui com esse look que eu amo, esse vestido da Cecília. Mas já está escapando. Ela nunca usou porque era frio, então não deu para usar. Porque a gente comprou achando que ia morar no Espírito Santo. Viemos para Porto Alegre, enfim. E acabamos não usando o vestido. E daí está curto já, mostra a bunda. E daí eu fiz um lookinho assim. Coisa mais fofa, uma foto. Vou deixar a foto aqui para vocês. Para vocês verem a foto que eu fiz dela. Coisa mais linda com essa sandália da Maguilu. Quase todos os calçados da Cecília, tudo lá da Maguilu. Tirou tudo da minha bolsa? Tirou tudo? Obrigada, meu amor. Obrigada. Quer guardar agora? Esse é de botar no cabelo, não na boca, vida. No cabelo. Guarda para a mãe na bolsa de volta, então. Guarda para mim. Guarda na minha bolsa, por favor. Guarda na minha bolsa, por favor. Cacaca. Ui, ui, ui. Cacaca esse. Guarda na minha bolsa para mim. Guarda para a mamãe na bolsa. Guarda na bolsa, minha vida. Guarda para a mamãe na bolsa. Eu vou te morder. Maravilhosa. Quem que é lá na TV, filha? Está hipnotizada assistindo ela. Quem é aquele bebê lá na TV, Cecília? É você? Será que ela lembra dessa sensação? Será? Acho que não. Não faço ideia da memória, de quanto tempo dura a memória das crianças. Você gostou, paixão? Faz carinho na pérola, isso. Muito bem. Olá, você, amor. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que você fosse tantão. Eu não acredito.